Bom dia, galera! Bem-vindos à Lupe Matinal dessa terça-feira, dia 21 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alphacode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Lupe Matinal do Lupe Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix que confirmou no começo do dia ontem que conseguiu comprar os direitos para mostrar os filmes lá do Estúdio Ghibli na plataforma. Ela disse que, exceto pelo Canadá, Estados Unidos e Japão, todo o resto do mundo vai ter acesso a 21 filmes de estúdio japonês, começando inclusive a partir de 1º de fevereiro, que ela falou que vão estrear 10 filmes lá do Estúdio Ghibli. Aí, nos meses seguintes, em março e em abril também, vão estrear o resto dos filmes que a empresa falou que são 21. E para dar uma espéada na agenda completa, para ver quais filmes que vão estrear e em quais datas, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mercado de streaming, só que agora falando de áudio, pintou no Wall Street Journal uma matéria que fala que Spotify está bem perto de comprar a The Ringer, que é uma empresa que tem coisa de 30 podcasts aí hoje em dia. O Journal comentou que só no ano passado, esse grupo faturou 15 milhões de dólares e gastou quase meio milhão para comprar três empresas de podcasts, fazer mais de 20 acordos também de exclusividade de conteúdo. E aí, por conta disso, parece que eles conseguiram chamar a atenção do Spotify que se interessou aí por comprar a coisa toda. No ano passado, o Spotify fez algumas compras nesse mercado, né? Também comentou que ia seguir gastando aí quase de centenas de milhões de dólares para continuar crescendo nesse mercado de podcasts. E aí, pelo menos parece, né, que uma parte aí dessa grana dedicada ao mercado de podcasts está indo para a Ringer, se eles conseguirem fazer essa aquisição. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, ela confirmou que sabe já que tem uma falha séria de segurança no Internet Explorer que está sendo usada aí pelos hackers ao redor do mundo. Ela disse que essa falha afeta o navegador no Windows 7, Windows 8.1, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2008, 2012, 2016 e 2019. E para piorar, né, ela falou que pelo menos por enquanto não vai soltar a maturização, que isso chega só no mês que vem, aí no pacote que vem no dia 11. Aí ela comentou também que até o dia 11 o pessoal tem duas opções, que são ou usar um outro navegador, né, para conseguir se proteger, ou seguir um passo a passo do link que está aqui na descrição para conseguir deletar um arquivo lá, que é um DLL que fica na máquina. Agora, ainda sobre a Microsoft, ela falou que não vai demorar muito, né, para soltar uma maturização para aquele programa ser o telefone, que vai deixar ele mais útil lá, para quem usa o Windows e Android. Ela falou que está trabalhando no update, né, que vai trazer uma espécie de área de transferência universal entre o telefone da pessoa e também o computador. E na prática isso quer dizer que você vai conseguir copiar um texto até uma imagem, né, lá no seu Windows 10 e colar direto lá no seu telefone. Se for Android, né, iPhone não rola. Aí, pelo menos por enquanto, né, parece que é o nome oficial em português desse recurso, vai ser copiar e colar entre dispositivos, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o Facebook, que recebeu uma ordem de uma corte de Massachusetts para repassar os dados de centenas de aplicativos que podem ter afetado lá a privacidade de todo mundo. O que acontece é que lá para a metade do ano passado, o Facebook anunciou a suspensão de dezenas de milhares de aplicativos, né, por suspeita lá de estar abusando da privacidade do pessoal. Mas, por outro lado, na época o Facebook não falou nem quais apps foram esses, nem que dados podem ter sido afetados e nem que pessoas também foram afetadas pela coisa toda. Aí, não faz muito tempo, a Promotoria Geral de Massachusetts anunciou que investigar não só o Facebook, né, mas especificamente a suspensão desses aplicativos. Mas, como sempre, né, acontece em situações desse tipo, o Facebook tá enrolando, né, não tá colaborando com a situação. Então, durante todo esse processo, o Facebook se negou a dar mais informações, né, sobre esses aplicativos. E aí, por conta disso, a corte ordenou agora o Facebook repassar esses dados na marra, porque ela falou, né, que as pessoas têm direito de saber. Aí, perguntado a respeito disso, o Facebook falou que tá bem decepcionado com a corte, né, por conta dessa decisão, e prometeu que tá achando o jeito aí de conseguir recorrer. E ainda sobre o Facebook, ele finalmente, né, resolveu tirar o botão do IGTV da Home, lá do aplicativo do Instagram. Esse botão ficava do lado lá, na parte direita em cima, né, do botão do Instagram Direct, mas parece que o Facebook se deu por vencido. Percebeu que ninguém tá usando o IGTV e tirou esse botão lá pra conseguir livrar o espaço. É bem provável que não demore muito pra eles colocarem uma outra coisa por ali, né, um atalho pro Senas, por exemplo, que eles estão investindo, né, pra tentar concorrer com o TikTok, mas, pelo menos por enquanto, né, na parte de cima, na direita da tela principal do Instagram, é só botando o Direct que tá ocupando espaço por ali. Bom, e agora o assunto é o vazamento das possíveis especificações da linha Galaxy S20, mas antes eu vou falar sobre a AlphaCode, empresa de tecnologia e inovação que tá patrocinando aqui, mais esse episódio do loop matinal. A AlphaCode oferece soluções criativas e digitais pros clientes dela, e ela já fez isso pra mais de 100 aplicativos, tanto de Android quanto de iOS, pra startups, pra fintechs, health tech, empreendedores, uso interno e por aí vai, né, bastante coisa que a AlphaCode já fez. Então, pra você que já sabe que vai ter que fazer ou até melhorar também, né, o aplicativo da sua empresa ou do seu produto nesse ano aí, ou tem faz tempo uma ideia bacana que você quer tirar do papel, mas não sabe o que fazer, faz o seguinte. Acessa o site alphacode.com.br, A-L-P-H-A-C-O-D-E.com.br. Aí você diz que é ouvinte aqui do loop matinal e explica essa necessidade pra eles, que pronto. Na hora de fechar o contrato pra fazer seu app, você vai ganhar 10% de desconto, o que é bem bacana, né, só pro seu ouvinte aqui do loop matinal. Então, mais uma vez, hein, pra fazer seu app com a AlphaCode com 10% de desconto, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do loop matinal. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que toda vez que a Samsung tá perto de anunciar um telefone, começa a vazar quase todo dia, né, informações aí a respeito do aparelho, e é isso que tá acontecendo com o Galaxy S20. Dessa vez, o que rolou foi que pintou no site MySmartPrice o que eles falam, né, que a lista de especificações aí de toda a linha, e é o seguinte. Eles comentaram que a linha vai ser composta pelo Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra, e disseram também que eles vão contar, já todos com conectividade 5G, uma versão separada aí pra ter essa conectividade. Eles vão contar com telas AMOLED de 120 Hz, né, que vão ter ou 6,2 polegadas no caso do S20 normal, ou 6,7 no caso do Plus, ou 6,9 no caso do Ultra. E essas telas ainda, né, as três vão contar com um buraquinho lá na parte de cima pra conseguir acomodar a câmera frontal. Essa câmera deve ser de 10 megapixels pro caso do S20 e S20 Plus, ou 40 megapixels no caso do S20 Ultra, e enquanto isso, na parte de trás, né, o destaque, claro, também fica pro S20 Ultra, que vai ter uma das câmeras com 108 megapixels, e a outra delas, né, eles comentaram também que vai ter 10 vezes aí de zoom óptico. Aí o site detalhou também outras specs, né, como a memória RAM, bateria, capacidade interna pra armazenar dados, e também processador, e pra dar uma espiada em cada uma, né, pra não ficar falando um monte de número por aqui, tem link aqui na descrição. É claro que até o evento da Samsung no dia 11 em São Francisco, vale você tomar isso não como confirmação, né, mas o que você pode esperar aí dessa linha de aparelhos. E vale também, né, você se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, se você não tiver feito isso ainda, pra conseguir acompanhar nossa cobertura direto de São Francisco. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela publicou o relatório de transparência dela, com dados relativos ao começo do ano passado, aí, primeiro semestre do ano passado. Ela disse que os governos do mundo fizeram juntos 31.778 pedidos de dados de usuários, e isso, por sinal, representou um aumento de 500 pedidos em comparação com o primeiro semestre de 2018. Aí, especificamente aqui no Brasil, ela recebeu 703 pedidos, relativos a pouco mais de 3 mil aparelhos, e pra dar mais piada no relatório completo, né, se você tiver ficado interessado, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, ela conquistou o segundo prêmio dela pro Apple TV+, com a série The Morning Show. Dessa vez, foi a Jennifer Aniston que ganhou o prêmio de melhor atriz de uma série no Sindicato de Atores dos Estados Unidos, numa noite, inclusive, né, que premiou também o Joaquim Phoenix pelo filme Coringa, e o elenco de Parasita como melhor elenco. E já que o assunto é o Apple TV+, deixa eu encerrar o episódio de hoje aqui, comentando que a Apple marcou a data de estreia de vários conteúdos lá na plataforma. No total, foram coisas de 10 filmes e séries que ela comentou, né, que vão chegar desde o dia 7 do mês que vem até o dia 5 de junho. E os destaques ficaram pra série Amazing Stories do Steven Spielberg, que vai chegar no dia 6 de março, a série Defending Jacob com Chris Evans, que chega em 24 de abril, e também vai pintar no dia 24 de abril o documentário Beast Boy Stories, que o pessoal tá esperando aí, os fãs da banda tão esperando. Ah, e a Apple comentou também que o desenho Centropark vai estrear no Apple TV+, no começo do verão americano. E pra dar uma espiada no calendário completo aí com cada estreia, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera! O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um serviço, ou um aplicativo, ou um produto bacana, e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail pra comercial arroba loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do loop matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Falou!